Música Wentes, ando na área galera, beleza? Hoje aqui com um deck de monstros que vocês tem me pedido muito, mas muito mesmo Então eu resolvi trazer aqui, eu fiz esse deck Super Monsters aqui pra vocês Então eu vou fazer um pouco diferente hoje Eu vou explicar a estratégia do deck e vou partir pro jogo, beleza? O deck consiste basicamente de a gente jogar cartas que tem uma tag de prosperar Como o Necker Guerreiro, como o Necker, como a Arca Explora e como o Lobisomem Alpha, beleza? As nossas tags de prosperar, como ela funciona? Quando a gente joga uma carta com a base mais alta, que é a nossa carta que tem a tag prosperar Ela vai se reforçar em um, beleza? Então basicamente o resto do deck é todo com cartas altas, como o Dao e o Velho Lança Pra gente poder fazer isso, beleza? E a jogada principal aqui do baralho seria a gente jogar o Ilirit Sabah Usar o poder do líder, deixar ele com 9 O líder vai dar mais 4 pra ele, ele tem 5, vai ficar com 9 E ele vai ficar imune, então é muito difícil destruir uma carta imune E se a gente tiver a carta mais alta no nosso campo, o Ilirit Sabah vai causar 2 de dano no oponente todo round Então é uma puta jogada Além disso, a gente vai ter os Carniçais como finalizadoras, duas últimas cartas também Pra consumir as unidades altas que a gente jogou durante os outros turnos Então possivelmente eu vou sempre tentar deixar um Gigante de Gelo Ou um Dao no meu cemitério pra mim usar um Cardiçal no último round e consumir essas cartas Então vocês compreenderam aqui a estratégia do deck É um deck muito forte, é um deck bem interessante Então vamos jogar na prática aqui com ele Como eu falei pra vocês, essa tag nova de Monstros Prosperar Eu já tinha comentado sobre ela no outro vídeo Que é uma tag muito interessante Eu tô gostando pra caralho de jogar com essa tag Então bora lá! Pegamos monstros aqui já Monstros contra monstros Mirror Match É uma merda, mas vamos lá né Bom, aqui eu vou tentar trocar esse Carniçal Que é o finalizador Pra tentar pegar um Necker aqui pra eu mostrar pra vocês É sempre bom a gente ter um Necker na mão Ih, deu merda, tá? Troquei de novo Aí, beleza, show É isso aí mesmo Gastei duas trocas pra mostrar pra vocês aqui o Necker Ó, o Necker Ele tem Prosperar Sempre que ele tá na minha mão Ele é a primeira carta que eu vou jogar em campo Porque o Necker é a melhor carta de Prosperar de todas de Monstros Por quê? Porque ele cria uma cópia dele E as duas tem base em um, caras Então é duas cartas de Prosperar pelo preço de uma Eita cuzão, olha lá velho Nunca vi aquele negócio, cara Nunca vi ninguém com aquela bagaça lá Não sei se vale Vamos ver Vamos ver se vale Tá O Caçada Selvagem Cavaleira Que se a gente tem unidade mais alta em campo A gente joga ele e vai chamar a cópia dela do nosso barato Beleza Prosperaram ali, ó As duas cartas se reforçaram em um Então a gente fez ponto para um caralho Vamos lá Vamos ver qual é que é a estratégia do cara Jogou uma poção trovoada Bem... Bem atípico Sei lá Tá O afogador não dá para jogar Seria a próxima carta que eu jogaria Porque ele é um... Ele tem a tag Prosperar E é dois Então vamos fazer a nossa unidade aqui ficar mais alta, né Porque aquela carta dele vai reforçar bastante ali uma unidade Vamos jogar aqui o navegador Beleza Ficou com sete A nossa carta mais alta A gente pode passar de boas A próxima jogada, cara O interessante do afogador É o seguinte O afogador, além dele ter a tag de Prosperar Ele move uma unidade com uma fileira oposta Eita, cuzão Não é que o cara tinha um Willier Ife também, velho Que isso, mano E já usou agora, não Por mim, menos mal Que use agora, nós vamos ter o nosso livrão Que nem eu estava falando para vocês Eu vou jogar aqui o Necker, né Para a gente ter mais carta como Prosperar Mas que nem eu estava falando para vocês O afogador Isso aqui dá para a gente jogar na sete E deixar ele com... Ah, como a unidade mais alta Beleza Passemos O afogador Se a carta precisa estar numa fileira A gente pode mover essa carta E a gente joga para outra fileira Então o efeito dela é negado Além dele ter Prosperar É muito bom Esses afogadores são muito bons mesmo, caras Eu já... Nossa, altos jogos que eu joguei aqui Eu movi a carta do oponente Por exemplo, o Ivo de Monstros Eu botava o Ivo para a fileira de trás E acabava com a estratégia de Bruxos Então é muito interessante Tá, ele jogou o Karantir Vamos ver o que que vem O que que será que esse cuzão está tramando? Karantir é uma carta muito boa também Ele poderia ter pegado esse Karantir na mão E feito uma cópia do Ilerife E ter usado essa trovoada Para deixar o Ilerife que ele jogou em campo Com um reforçado E jogar o outro Ilerife Ia ser uma puta jogada Só que o cara não fez isso Eu não entendi o que ele fez Eu não entendi o que que ele fez ali Mas não é problema nosso, né? Bora lá Já bateu um 9 ali Agora a carta dele é a mais alta Então ele vai começar a usar os combos ali do Ilerife Só que a gente tem 4 cartas com prosperar 4 cartas com prosperar Ó, eu vou jogar aqui o Gigante de Gelo Na minha rodada Já vou deixar ele no cemitério Caso eu comprar um carne e sal A gente joga aqui Todas as cartas com prosperar vão se reforçar Então é muito interessante isso Vamos ver o que ele vai jogar agora Não é o mesmo deck O deck dele é bem estranho Assim, mas o Ilerife seria a mesma estratégia Caras, aquele artefato Esse artefato aqui, o Círculo de Invocação Eu não sei se vale a pena Por causa que ele tem ali os contadores dele, né? Quando ele decidir usar a carta Ele vai ver quanto de contador tem nela E vai chamar uma unidade no baralho Com a mesma provisão dos contadores Então pra valer a pena Eu vou tocar os Witchers aqui Pra valer a pena Ele teria que ter um 7 ali Um 6 Então imagina esse negócio sobreviver Ou jogar na primeira rodada E usar como última carta Pra tu pegar a provisão alta Pegar uma provisão bem alta Então como eu falei Eu vou tocar esses Witchers aqui Foda-se aqui mesmo Esse deck dele não roda a Ig Então a gente cagou e joguemos mesmo Beleza Passemos Show de bola Eu acho que Eu vou passar na próxima rodada Por causa que eu vou guardar Esse Necker Guerreiro O Sabat não pode usar no primeiro turno E esse Gigante de Gelo eu quero guardar Pra gente usar nos Prosperar Beleza Bateu A gente tá 31 a 25 Vamos passar de boas Né É isso aí mesmo Não tem nem o que pensar Eu até pensei em jogar Esse outro Gigante de Gelo Mas não vai valer a pena Deixa quieto Vamos ver o que ele vai jogar Agora ele tem que fazer ali 6 pontos Né Ele passou Mano Caralho Cusão Que Não Véio Que que Nossa Que que esse louco Tá fazendo Mano Que isso Cusão A mão A mão tá linda A mão tá foda Mas Caralho Véio Ah eu vou passar aqui Ah eu vou passar aqui Eu não quero nem saber Né Cara Caguei pra esse louco Aí Será que ele não Passaria Será que ele não faria Um 6 Só o Ilirife Já dava 2 de dano Cara Sei não Acho que a gente pegou Um cara Meio inexperiente No joguinho Aí Mas como a gente Não tem nada a ver Com isso Beleza O importante É mostrar aqui As jogadas Pra vocês Se eu conseguir Fazer todas as jogadas Nesse jogo Que eu quero fazer Eu vou jogar Pro ar Esse vídeo Aqui Porque o importante É mostrar o deck Rodando Ó Um carnissal Na mão É like Temos como destruir Artefato Aqui Eu acho Que ele pode ter Outro artefato Se ele já jogou Dois É bem possível Ele ter mais um Artefato Né Temos aqui Bom Isso aqui Daria pra tentar Arriscar Ó beleza Um Necker O Necker Tem que prosperar O Necker Guerreiro também A plantinha Também tem Arquespora Eu acho Que a mão Tá bem legal A mão Tá bem legal Vamos ver Ele que começa Hum Beleza Jogou o Cavaleiro Da Caçada Tá A gente vai começar Com o Necker Sempre que eu falei Pra vocês Sempre que a gente Tiver os Neckers A gente vai jogar Eles em campo Porque ele se multiplica E tem um De prosperar Ali ó O artefato Tô falando Cara Tô falando A gente vai conseguir Remover aquilo ali Mas não precisa ser agora Que Ali tem um tempo De carga de dois Essa carta Se não me engano Tempo de carga de dois Então Tá beleza Vamos jogar O Lerife Vamos fazer o combo Do demônio aqui Beleza A gente joga aqui O Lerife A gente pega o Eredin Dá uma mandiocada Nele aqui Ele vai ficar imune E passamos Beleza Tá com nove É a carta mais alta Em campo Então agora Todo turno Enquanto ele ser A carta mais alta Em campo Ele vai dar Dois de dano No oponente Não precisa Ele ser a carta Mais alta Em campo A gente tem que ter A carta mais alta Em campo Mas essa jogada É interessante Que ele mesmo Muitas vezes Que eu jogo É ele mesmo Com esse nove Que é a carta mais alta Em campo Então é interessante Ah meu Deus Matou um neckerzinho Meu cara Agora eu tenho Que destruir Aquele artefato Lá atrás Porque na próxima Mesmo que eu perder Um Eu deveria jogar O que é spore Agora Só que Se eu não destruir Aquele artefato Lá atrás Ele vai ganhar Três No próximo round Então é melhor Eu destruir Três Que ganhar Um Beleza É É a melhor opção Mesmo Vamos bater Nesse set Aqui E a gente passa Dezenove a dez Por enquanto Tá tranquilão O jogo Sem surpresas Né Tá de boas A gente tem Esse lobisomem Tem uma plantinha A próxima carta Tem que ser Arquespora Porque ela tem um Então ela precisa Entrar em campo Agora Ele jogou Um Alcaté Bem Sei lá Por que isso aí Mas Tudo bem Né Só não pode Destruir Aquela plantinha Dele ali Porque a gente Vai tomar O dano Daí Vai que Pegue No sabá Isso aí Né Daí Acabou Com a Nossa Racinha Vamos lá É Boca Maldita Eita Porra Destruiu Nossa Destruiu A minha Velho Que Sequência De Cocô Isso aí Meu Deus Do céu Velho Eu Joga A minha Destrói A dele Dei A dele Vem Pega Destrói A minha Nem Destrói Bate Na dele Meu Deus Cara Tá Vamos ver Ele Usou Ah É o nome Estranho Essa carta Aí Não é Beleza Não 5 Pra Nós Tamo Cagando Foi Bem Ruim A compra A gente Joga Um Necker Agora Vocês Viram Que Eu Estou Escolhendo As Cartas Pelo Valor De Base Delas Para Ativar As Provisão Né O Necker 1 A Planta 1 Necker Guerreiro É 4 E O Lobisomem É 5 Então Tem que ser Jogado Nessa Ordem Beleza Sempre Da Base Mais Baixa Até A Base Mais Alta De Provisão Meu Deus Eu Esqueci De Passar Eu Esqueci De Usar O Inner If Ah Eu Fiquei Explicando O Negócio Aqui Caguei Na Vara Caralho Ah Foda-se Bom Beleza Vamos Vamos Dizer Que A Gente Deu Uma Vantagezinha Para O Nosso Oponente Tá Vamos Dizer Que Foi Isso Às Vem O Cara Tá Falando E Se Perde Ali Vai Foda Tá Vamos Ver Tá Esperar Das Duas Cartas Empate Mais Dois Beleza Eu Acho Difícil Ele Me Ganhar O Jogo Agora Cara E Passou Passou Não Deixou Nem Falar Nenhum Argumental Por que Que Não Dava Para Ele Ganhar Mas Beleza Show De Bola A Gente Tá Sussa Que Levemo É Um Deque Bem Interessante Ele É Um Deque Que Ele Não Tem Controle Vocês Viram Aqui Esse deck Não Tem Nada De Controle Além Do Ilerif Batendo Nos Cara A Gente Não Vai Mais Tendo Nada De Controle Então Para Quem Não Gosta De Deque Controle Esse Aqui É Um Deque Bem Interessante Principalmente A tag Prosperar Que Eu Estou Gostando Bastante De Jogar Então Caras Deixe Seu Like Se Inscreva No Canal E Ajuda Divulgar O Nosso Canal Aqui Final Do Ano A Gente Quer Chegar Mil Iscritos E A Gente Sempre Tem Uma Surpresinha Para Dar Para Vocês Caras Quando A Gente Sai Ganhando Vocês Saem Ganhando Também Beleza Um Abraço A Todos Eu Fui